Fala, que tal? A fastinha, aquela fase psicológica dos 30 pontos muda alguma coisa, se manteste na sua perspectiva com essa plataforma final? Não, para mim não. Nem quero que isso passe bem, de forma alguma. Existe sim, é normal que as equipas tenham sempre algum conforto nos 30, mas até porque eu acho que isto ainda não vão ser suficientes. Portanto, é mais uma razão para não haver relax, para ninguém pense que a época já está quase feita. Há muitos pontos em disputa e tem que haver uma ambição em disputar cada jogo, cada jogo, na perspectiva de poder triunfar. É essa a mensagem que está a ser passada. Nada a perguntar, continuarmos com rigor, com intensidade, respeitar, mas também conquistar algo que nos propusemos, que foi aumentar a nossa qualidade de jogo, valorizarmos o plantel, valorizarmos toda a gente do plantel e tentarmos sair da mesma forma possível do campeonato. Tipo, com pontos, com exibição. Portanto, e dentro disto, não há espaço para relaxar. Não há mesmo espaço nenhum para relaxar. Tem que haver exigência máxima. Nem há um horizonte pontual, se eu tenho que ser a palavra do pectoral para trás. Não, não há 3 pontos em disputa e há 28. Tem que haver exigência máxima. Não há nenhuma meta específica. Assim, só aquilo que eu disse, que é muito claro, é lutarmos bocadeira, por melhor resultado em cada jogo. Este conforto pode dar outra perspectiva para a organização importante do grupo. Já não há aquele jogo de nervos que é boi, que é toque pontuário. Agora, pode-te alimentar a ideia que já é possível jogar mais o jogo pelo jogo, do que tentar salvaguardar alguma coisa. Acho que não porque nós nos propusemos a isso. E o que demonstra também a demonstração do jogo que fizemos. Os dois últimos jogos. O Moraense e o Moraense. Em Braga. Nós estávamos a precisar ainda mais de pontos e a exibição teve duas exibições diferentes, mas consistentes. Cada um do seu jeito. Isso demonstra que a equipa não é pelos pontos que tem que modificar um pensamento, uma forma de estar e de atuar. Tem sim que assumir uma forma de estar e de atuar. E essa forma de estar e de atuar, que me agradou nestes dois jogos, é para continuar. Daniel Ramos, boa tarde agora em direto para a Sport TV+. Que jogo é que espera o goavista bem motivado depois da vitória importante em Braga por 1-0 e vai agora receber o vitória de Setúbal, que está numa fase complicada. É verdade que não perde há quatro jogos, quatro empates, mas também não ganha há oito jornadas. É uma vitória que tem vindo a empatar. Tem vindo a ser um bocadinho fiel a um conjunto de comportamentos. Principalmente na forma de atacar. Procura ter bola, procura ter boas dinâmicas para os corredores. Assume riscos. Uma vitória que melhorou claramente com a entrada do seu treinador. Que foi conseguindo os seus pontos com mérito. E por si mesmo está também num patamar, neste momento, digamos, estável. Ainda a precisar de pontos, tal como muitas equipas, mas a ter comportamentos bons. Portanto, uma vitória que vai, de certeza, ter esse tipo de ideia de jogo. Essa forma de jogar bem definida. Que vai procurar pontuar. Vem aqui um bocadinho na procura de um ou três. E também na perspectiva de continuar a somar. Ainda que seja de continuidade de empates. Não me parece que seja desajustado. E estamos à espera desse jeito. Estão indo a um jogo com respeito, com muito respeito para a vitória. Um jogo que certamente será equilibrado. Uma equipa ou outra a mandar em determinados momentos de jogo. Com nuances sim. Mas um boabista que espera sim. A pergunta se quer até. Que boabista espera ter? Um boabista competente. Para demonstrar que quer. Que quer dar continuidade a estas duas boas exibições. Que quer dar continuidade ao grande resultado que conseguiu em Braga. E que vai certamente à procura dos três pontos. Quando o Daniel Ramos veio por boabista. Lançou esse objetivo de além de bons resultados. Acrescentar qualidade de jogo. Depois avaliu uma série de resultados. Fez com que reajustasse um bocadinho a forma de jogar. O facto da equipa agora estar confortável na tabela com 32 pontos. Pode fazer com que a equipa se solte. E jogue ainda melhor. Cadê a continuidade àquilo que fizemos. Mesmo dos dois jogos. Há que uma grande diferença. Quando um treinador entra por vezes não tem tempo. Eu tentei de uma forma muito objetiva. Modificar. De verdade. Os resultados não ajudaram. Apesar das exibições iniciais serem boas. E a urgência de pontos fez com que a equipa fosse muito mais pragmática. Ok. O caminho é pontos. É pragmático. É procurar os pontos. Para depois à frente podermos se calhar dar essa melhoria. Com os pontos que nós já tínhamos. E com a paragem. Achei que era o momento oportuno de nós o fazermos. Portanto desde o início do nosso regresso. A equipa teve uma linha de orientação muito bem definida. A atacar e defender. É assim. Vai ser assim até o final do campeonato. A qualitação que aconteceu. Foi esta a mensagem. Foi esta a orientação que nós definimos para o grupo de trabalho. Foi muito bem aceito. Prova disso é que a equipa está a produzir mais. Tivemos essa pré época. Que nos permitiu consolidar comportamentos. E a boa exibição destes dois últimos jogos. Vem nos dar essa confiança. Que podemos continuar a fazê-lo. E desejo que o façamos. Portanto já neste jogo com Setúbal. Dando continuidade. É uma forma de estar que me parece muito mais ajustada. Aquilo que eu gosto. E aquilo que a equipa também pode fazer. A disponibilidade do Fabián e o Acá. Mudou alguma coisa na sua perspectiva. Tendo enquanto a equipa correspondeu à desigência. Mudou as opções. Tenho mais opções. São dois jogadores que comprem castigo. Assim como o Nigo também. Que permite entrar na leg de opções. São jogadores que normalmente. Estão muito próximos de poder jogar. Sinto grande satisfação. Por ver o grupo de trabalho. Muito competente neste momento. Independentemente das minhas opções. As opções que eu vá tomar. Eles aceitam. E estão disponíveis. E isso é muito gratificante para um treinador. E sei também. Estão muito predispostos a fazer aquilo que lhes é pedido. E com grande probabilidade de terem bons resultados. Com boa performance dentro de campo. Independentemente de quem vá para dentro de campo. E isso é muito bom. A prestação defensiva do Boa Vista no jogo com o Orague e durante o campeonato. Tem sido elogiada. Que praticamente vão-lhes sofrir. Desde a terceira melhor feira do campeonato. O que não é o que é que é o 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 que é. Mas isso permite. Autoriza que o professor concluiu que o ponto forte do Boa Vista é a sua segurança defensiva. De acordo com isso. Discordo. Discordo. É um ponto forte. Mas não é o ponto forte. É um ponto forte. Por isso é que não temos muitos golos sofridos. Mas não pode ser o ponto forte só do Boa Vista. Isto deve ser muito redutor. Porque se a equipa tem uma forma de estar que quer implementar e que está a ser também vista com bons olhos. A nível exibicional. Não só é o lado defensivo que pode ser considerado como um ponto forte. É um ponto forte. Mas não é o ponto, digamos, que é a mais forte. Ou aquele ponto que se sobressai dos outros. Isto não parece que seja por aí. É se assim é que continuamos sólidos. Não abdicar disso. Porque a solidariedade defensiva coletiva é fundamental na obtenção de resultados. Mas também o lado ofensivo que nós temos vindo a melhorar. E muito. E muito. Faz com que a valorização aconteça. Porque um jogador ou uma equipa não pode ser só valorizada. Ganha muito só com o seu lado defensivo. É um todo na balança. Ofensivo defensivo. Acho que esta equipa tem potencial para demonstrar os dois lados. Queria só perguntar. Desde que se descem duas equipas normalmente. Estes tipos de 100 pontos é aceito como suficiente. Porquê comecei este ano a fazer as coisas de maneira diferente? Primeiro. Porque o passado também nos diz isso. Temos exemplos. Principalmente lá no Europa. O que participou 32 pontos. E acho que todas as equipas têm isso em mente. Depois. Porque temos um Portimonense também. Que é a equipa que estava a estadunidária. Que ameaça muitas outras. Várias outras. E que temos um Portimonense capaz. A demonstração é que conseguiu 5 pontos em 3 jogos. Portanto. É perfeitamente possível. Continua a fazer bons resultados. E depois também. Porque os 32 pontos. Não podem ser comunismo. Para nós 32 pontos. Não podem ser. Está feito. Nem 32. Nem 33. Nem 35. Nem 38. E se calhar nem 40. Portanto. Tem que haver uma ambição de querer sempre mais. E é isso que tem que acontecer cá dentro. Portanto. Nada de. Está feito. Está a ganho. Não. Isto não vai existir até o final do campeonato. Até o último jogo. Ninguém pode pensar dessa forma. Não vou permitir que isso aconteça.